Cangas do Farrão Cangas do Farrão Cangas do Farrão Cangas do Farrão Agora conta pra gente Há quanto tempo já existe esse projeto? O nosso projeto tem três anos e nesses três anos com o apoio do Comando de Polícia Militar, do Comandante do CPA Leste, Coronel Kledemir e do Comandante da 30ª com o Major Cegadilha, a gente conseguiu ter grandes destaques esse ano de 2019. Formamos três melhores do ano na Feijã, três melhores do ano na Fasub e um melhor do ano na Fasub. Então foi um ano de extrema felicidade pra nós e de muitas vitórias pro nosso projeto. Como é que o pessoal consegue ter acesso ao projeto? Onde acontece? O nosso projeto funciona no Certo Senat de segunda a sexta, de duas da tarde às dezessete, todos os dias. Se a pessoa se sentir tocada, sentir vontade de conhecer, ela desloca até lá, pede pra falar comigo e a gente dá todas as diretrizes do projeto. Tá certo. Então quem é que tá aqui com a gente? Qual é o teu nome? Rian. Como? Rian. Rian? Rian. Rian. Rapaz, tem quantos anos? Nove. E aí, tu curte participar do projeto? Rapaz, que legal. Qual é o teu nome? Tayla. Tayla. Quanto tempo você participa do projeto? Três anos. Três anos? Já ganhou medalha? Sim. E tu gosta de participar do projeto? Bacana. Que bacana. É isso que a gente quer ver, né? Adolescente, criança, envolvido em projetos como esse, que acrescentam na vida, né, Cabo? Sim. É, nós como policiais militares, nós temos dever social de zelar pelas crianças. As pessoas têm uma visão equivocada, achando que polícia é só repressão, não. Nós fazemos nosso papel social também, pra que o Brasil tenha um futuro melhor. E eles são o futuro. Tá certo. Muito obrigado, Cabo. Agora a gente vai revelar? Não? Então vem pra cá comigo. Ah, entendi. Eu vou chamar pra cá uma pessoa muito especial. Tá certo. Eu vou deixar ele se apresentar. Nós estamos cheios de pessoas especiais aqui hoje no programa da Mira. E o senhor é uma delas. Agora se apresente aí pro pessoal que tá em casa, porque o pessoal que tá em casa tá curioso. Conte aí. Não, pode pegar o seu microfone aí. Ok, bom dia. Primeira... Já? Vamos lá. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite do programa da Mira ao Rainer, que me convidou para estar aqui presente. Éramos parceiros, somos parceiros e seremos parceiros sempre, né? Sou o Coronel Hildo da Polícia Militar. Estava no Comando de Policiamento Ambiental até três semanas. Era um parceirão do programa da Mira. Estava sempre com as nossas parcerias, evidente. Mas agora, na vida pessoal também, a segurança pública está entre nós, né? Está no nosso sangue. Então, estamos sempre presentes. E em qualquer situação, estaremos sempre à disposição do programa da Mira, que é o nosso parceiro de sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela parceria. E é bom tê-la aqui conosco. Já, já o senhor pega aquele pedaço do bolo ali. Tá certo pra levar pra casa. Pra comprovar que tava aqui, né? Com certeza, né? Muito obrigado pela parceria. E parabéns pro programa da Mira, que venham mais anos desse programa maravilhoso de nossa cidade. Com certeza. Olha só, gente. Cheio de pessoas especiais. Inclusive, é agora. É agora? Tem música de tensão aí, meu querido Cris? Tem não? Tem? Música de tensão agora. Nós vamos revelar pra você que tá em casa, quem é esse fantasma. Por onde ele andava, como ele veio parar aqui, e de que forma ele veio parar aqui. Será que é agora? É agora? Pode ser agora? Será que pode ser agora? Pode ser agora, o pessoal do Carimbão? Pode ser agora? Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Tu fica de costa, tu tira aqui a venda, aí tu gira pra mostrar pro pessoal. Rapaz, eu já vi quem é. Se eu fosse vocês, eu apostava que era o Brad Pitt. Não se assustem. Será que é o Brad Pitt? Geralmente na academia, pede pra eu ficar com o capacete quando eu chego de moto. O susto é depois que eu tiro o capacete. Eu já sei quem é. Será que é o Reinaldo Janikini? Muito distante. Eu acho que é. Será que é o José Maia? Esse feio medo, meu povo, eu sou de volta. Aê, é o Valdir Rocha, meu povo! Pra infelicidade da vagabundagem, o Valdir está de volta. E pra felicidade da polícia. Eu quero parceria com a polícia, Luiz. É isso aí. É muito bom saber. E a pergunta que eu queria fazer diretamente pra polícia, apesar de agradecer aqui todo mundo presente, é... Tem confusão quando vocês tocam na banda? Em festa? Geralmente não. Rapaz, ajeita o cabelo. Dá um jeito no cabelo aí. Rapaz, é que toca você de novo. Tá tudo de novo, porque arrumar aqui não consegue, não. Imagina se deixar crescer, meu amigo. É isso aí. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que enviou inúmeras mensagens pra gente, né? Saber que sou eu. Peço desculpa por não poder ter me revelado lá durante as mensagens. O negócio de revelar... Revelar a cara, cara. Vai sair do armário que aqui já saiu... Já saiu desde quando nasceu. É só um mesmo. Não é brincadeira, gente. Mas é isso aí. Estou de volta. Grato. É... Muito feliz por estar aqui, Luiz. Espero que a casa me aceite da forma como o Valdir é. Tá bom? É isso aí, gente. Valdir Rocha que tá com a gente de novo. Amanhã já começa a batalha comigo lá no estúdio. Exatamente. Amanhã já estamos no estúdio recebendo tudo quanto for de denúncias, tá? Tudo em prol da comunidade, da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Agora, Valdir, manda um abraço pro povo que tá no Facebook, porque o povo tá mandando inúmeras mensagens aí em comemoração ao ano do programa Namira. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp. Manda um abraço pra galera aí. Então é isso aí, gente. Vocês do WhatsApp, vocês aí do Instagram, vocês aí do Facebook, compartilhem, tá? Avisem lá que tem um feio do lado aí do modelo da TV em Tempo e que esse feio vai estar com vocês de agora até Deus quiser. Agora vem cá. Agora dá uma olhada. Obrigada, Luiz, pro nosso diretor, que ele tá todo o tempo ali, não, não, ele não gosta de... Ele não gosta de... Ele não gosta de... O que é, diretor? Fala aí. Ele não gosta de aparecer, não. Só pra não perder o costume? Só pra não perder o costume. Eu sou de não deixar o diretor em paz. Fale aí, diretor, agora. Não, então fica na... Vem cá, pente, vem cá, vem cá comigo aqui. Vem cá que eu quero conversar com um camarada que veio lá do São... Eu vou chamar ele pra cá, vem pra cá, ô senhor. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tira aí, tira aí. Tira aí e tu vem pra cá comigo, vem cá. O senhor veio lá do São Lázaro pra cá, pra assistir o programa e disse que quer ganhar brinde, é isso? É. O que o senhor quer ganhar? O que vier tudo é bem-vindo. É mesmo? É mesmo. Qual o seu nome? Seu Sebastião. Alguém consegue um copo d'água pra ele, mano. Porque tudo que vier é bem-vindo. O senhor tem quantos anos, seu Sebastião? Eu tenho sete e cinco, setenta e cinco. Setenta e cinco? O senhor tá solteiro? Não, eu tô casado. Ah, é? E por que que o senhor tava abraçando... Eu tô tendo ao vivo agora. Por que que o senhor tava abraçando aquela lá do Carimbó? Não, eu não tava abraçando. Tava abraçando sim. Tava abraçando sim. Qual é o nome da sua mulher? É Dona Lucinda. Dona Lucinda, um beijão pra senhora, viu? Eu telefonei pra ela pra ela assistir. Eu tava te assistindo. Manda um cheiro pra ela. Um beijo, meu amor. Um cheiro. Um cheiro. Chegar em casa? É aquele abraço. Claro. Tá certo, Sebastião. Muito obrigado por sua presença. Vai lá. Vai lá. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou pegar o microfone pro Valdir. E depois que a gente voltar do intervalo, a gente vai continuar a festa aqui no programa Namira. Mas se tem banda, tem música. E se tem forró, tem pé de serra, meu povo. Já, já a gente volta. Não sai daí. Vamos de música. Simbora, clãs do forró. Em nome de Casa Militar, queremos mandar aquele alô pro nosso secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Fabiano Bohr. E para a nossa querida madrinha, Dona Miriam Belmonte. Já vem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com o calor, com toda a dedicação. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração e valeu boi. Eu estou sempre onde ele está. Eu estou sempre onde ele está. Tá, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. Ó, meu vaqueiro.